Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro. Meu nome é Delton Batista, eu presido o Grupo de Líderes Empresariais do Estado de Santa Catarina. O Lead Talks tem como objetivo, numa associação entre o LID e o Sistema Catarense de Comunicação, levar um pouco mais a respeito de lideranças, empresas, marcas e instituições que fazem o Brasil que dá certo. Na nossa série especial, Cidades Inteligentes, vamos receber os prefeitos das principais cidades e metrópoles do Estado de Santa Catarina, falando um pouco sobre como construir, como desenvolver ambientes onde as pessoas possam morar, estudar, trabalhar, em convívio com a natureza, com o meio ambiente, com práticas de sustentabilidade, de responsabilidade social e de novas tecnologias. Como o cidadão comum pode se preparar para esse futuro e como empresários e o empreendedorismo de modo geral podem usufruir de ambientes que sejam propícios ao desenvolvimento de negócios e à geração de riqueza. Para nossa satisfação, a nossa série especial do Lead Talks Liderança para o Futuro estreia com o prefeito Eduardo Freccia de Palhoça. Palhoça, que no alto de mais de 220 mil habitantes e se tornando hoje a 11ª economia do Estado de Santa Catarina, teve nos últimos 10, 12 anos o dobro de participação e de representatividade na geração do PIB do Estado de Santa Catarina. Prefeito Eduardo, muito obrigado por estar aqui conosco nessa série especial. Queria começar ouvindo um pouco mais sobre o município de Palhoça, como ele tem se desenvolvido de maneira tão acelerada, hoje uma das cidades e regiões que mais crescem em todo o Brasil. A que se deve esse crescimento? O que é a Palhoça de hoje? Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui hoje, Deltan. É um prazer estar aqui conversando, principalmente nessa conversa com o Lead, e apresentar Palhoça, apresentar os dados de Palhoça, e o quanto Palhoça tem crescido, se desenvolvido e oferecido oportunidades. Acho que, acima de tudo, esse é o trabalho do gestor público, esse que tem sido o nosso foco principal, que é o de gerar oportunidades para as pessoas. Gerando oportunidades, seja de empreender ou de você conseguir um emprego, você está ali garantindo que aquela pessoa tenha mais qualidade de vida, tenha uma perspectiva boa de futuro. Então, esse é o nosso motor principal para que a gente possa estabelecer uma sociedade mais justa, mais correta e com todas as oportunidades a todos. Essa criação desse ambiente favorável, as pessoas, no fim do dia, prosperarem, sejam as pessoas, as organizações, isso é uma pauta prioritária da cidade? É um pouco isso que explica esse crescimento vertiginoso de Palhoça nesses últimos 10 anos, essa década? Com certeza. Nós tivemos, e isso digo que também é fruto de uma possibilidade, que só foi possível porque nós tivemos uma continuidade de planejamento na cidade, uma continuidade de gestão, que nos permitiu planejar Palhoça ao longo dos anos. Pensando em Palhoça para 10, 15, 20 anos, e conseguir implementar nesse período esse planejamento. Então, hoje nós conseguimos realmente ter esse foco na cidade, porque entendemos que a oportunidade é o melhor dos programas sociais que as pessoas podem ter, e esse é realmente o nosso objetivo, criar, fazer de Palhoça, uma cidade que tenha um bom ecossistema, que mantenha a oportunidade das pessoas. Como eu digo, aquela pessoa que quer vir empreender, ou aquele que já empreende em Palhoça, quer fazer o seu negócio prosperar, crescer, abrir filiais, ou seja aquele que busca um emprego, uma oportunidade de trabalho, para que a gente crie esse ambiente favorável. Isso se faz de diversas formas. Eu sempre cito que uma das formas com que a gente utiliza muito também é a questão de fazer com que Palhoça seja atrativa do ponto de vista de infraestrutura, de mobilidade, de ter bons bairros, bons eixos de desenvolvimento econômico para atrair esses negócios, atrair essas empresas, que vai criar esse ciclo virtuoso. onde eu faço, por exemplo, uma nova avenida, essa nova avenida se torna um novo eixo de desenvolvimento com comércio, serviços, empresas, e isso atrai pessoas, que atrai empregos, e que vai permitir com que a gente faça arrecadação para ter saúde, educação e assistência social. Então é um ciclo virtuoso de geração de oportunidades para que a gente possa atender a todos, principalmente aquele que mais precisa. Palhoça hoje se tornou um grande destino de empresas, e as características que a gente observa tem um ambiente bastante distribuído, tem uma economia bastante diversificada, indústria, varejo, serviços, tecnologia. Queria lhe ouvir um pouquinho mais sobre que impactos esse mundo novo pós-pandemia, esses novos comportamentos das pessoas, das empresas, como isso de algum modo contribuiu, eventualmente até favoreceu, acelerou esse crescimento da cidade de Palhoça? Como vocês conseguiram construir esse ambiente tão diversificado na cidade, que, de novo, permitiu um crescimento que não é comum na maioria das regiões do Brasil? Palhoça, nos últimos 15 anos, tem crescido acima da média de Santa Catarina. Não vamos nem citar a média de crescimento do Brasil, mas acima da média de Santa Catarina, acima da média da grande Franópolis. Então, isso tem impulsionado Palhoça cada vez mais. Isso foi um trabalho realmente de direcionamento da economia do município. E eu digo que o grande diferencial, talvez, de Palhoça é realmente não ter um único setor sendo o seu principal motor econômico. Palhoça é muito bem diversificada, muito bem equilibrada no serviço, no comércio, na indústria, no turismo. Então, há, de certa forma, um equilíbrio na arrecadação, o que nos permite surfar bons momentos, mas também não estar tão sensível às oscilações da economia. Se um setor vai mal, Palhoça tem outros setores que vão compensar, segurar, e que mesmo em momentos de recessão pelo qual passamos, em períodos recentes, 2016 e tudo mais, nós conseguimos, ainda assim, ter crescimento na cidade, mesmo naquele período onde havia uma recessão econômica em todo o Brasil. Então, isso mostra essa diversidade. E, claro, nos últimos anos também investimos, direcionamos muito o município para os serviços de inovação, trazendo a tecnologia para ser um dos fatores fundamentais, porque também traz, além de negócios que tendem a ter grandes faturamentos, mas que também permite empregos de alto valor agregado e que traz toda essa questão de uma indústria limpa, de uma indústria sustentável, que nos permite conciliar o crescimento de Palhoça com o desenvolvimento econômico, mas também com a sustentabilidade, mantendo Palhoça com as suas belezas naturais, como praias e áreas de preservação e tudo mais. Então, essa vocação foi toda totalmente planejada. E hoje nós temos essa, por exemplo, o nosso polo de tecnologia na Pedra Branca, ele já tem mais de 2 mil CNPJs ativos. Então, embora é um ambiente novo no estado de Santa Catarina, é um polo de inovação dos mais novos do estado, mas é um dos que tem um dos maiores números de CNPJs ativos e não temos dúvida de que essas empresas, em médio e longo prazo, serão gigantes da tecnologia e da inovação em Santa Catarina. Quando a gente fala, prefeito, em cidades inteligentes, se destaca muito tecnologia em consonância e harmonia com sustentabilidade, com o meio ambiente. Palhoça desenvolveu um projeto pioneiro no Brasil, na área de iluminação pública, que traz justamente esse componente de usar tecnologia e, ao mesmo tempo, gerar uma economia de uso de recursos, de energia. Queria que falasse um pouquinho sobre em que status que está esse projeto e o quanto ele pode ser inspirador para outras cidades do estado e do Brasil. Palhoça foi a primeira cidade do estado de Santa Catarina a implementar um modelo de parceria público-privada, PPP, na iluminação pública, nos moldes das instituições normativas mais recentes do Tribunal de Contas. E Palhoça ainda é a maior cidade de Santa Catarina com uma PPP de iluminação em andamento. Isso foi um divisor de águas para Palhoça porque nós conseguimos, através de um contrato de longo prazo, passando a gestão desses ativos para a iniciativa privada, fazer com que quem tem a expertise execute aquilo que é destinado. Então, a gente conseguiu ter, primeiro, um grande ganho de segurança, de iluminação da cidade. Nós trocamos 100% do parque de iluminação pública para as lâmpadas de LED. Então, hoje, 100% da iluminação pública de Palhoça é utilizada tecnologias de LED. Isso permitiu, primeiro, uma economia de 60% nas contas da iluminação pública. Então, de tudo que o município paga para a Selesc, para manter a iluminação pública em funcionamento, essa mudança na tecnologia permitiu já uma economia nas contas de 60%. Já permitiu que a gente aplicasse desconto. Aplicamos, no ano passado, em 2023, a primeira lei de desconto. Então, reduzimos em 10% as taxas de cobrança da COSIP no município com essa economia. Permitiu que nós fizéssemos novos investimentos, iluminando mais praças, mais áreas turísticas. Temos uma das horas mais iluminadas do Brasil. Tudo isso por conta dessa eficiência que permitiu. Sem cobrar mais, sem exigir mais de impostos, mas tendo eficiência, fazendo com que sobre recursos para ter esses novos investimentos. E outros investimentos agora virão, por exemplo, na área de segurança e Smart City, que é uma permissão que foi dada pela nova, pela reforma tributária, de que os recursos da COSIP também podem ser utilizados para segurança pública e cidades inteligentes. Então, é algo que agora estamos começando a aplicar também com a possibilidade dessa sobra de recursos, de valores, com a economia da conta da iluminação pública. E também, outro fator muito importante, nós somos a única cidade do Brasil com 100% de telegestão. O 100% do nosso parque de iluminação, ele tem sensores eletrônicos, que nos permite, lá no centro de controle operacional, identificar se uma rua, um poste, uma praça está com problema. E isso dá uma resposta muito mais rápida, porque o cidadão não precisa ligar e abrir um chamado reclamando ou dizendo que tem um problema na sua rua. O próprio sistema identifica e já encaminha uma equipe ao local, dando, embora a gente tenha lá as taxas de eficiência que devem ser atendidas até 48 horas, a grande maioria, mais de dois terços dos casos são atendidos em até 24 horas, dando celeridade. E o que importa? Que é lá no final, lá na ponta, o cidadão ter o melhor serviço, pelo melhor preço e ter o melhor resultado. Quando a gente fala em tecnologia, inovação, sustentabilidade, em Palhoça, naturalmente, também vem à mente a cidade criativa, a Pedra Branca, que está no município de Palhoça e que é um dos projetos urbanísticos mais premiados na América Latina. Até a Fundação Bill Clinton reconheceu como um dos grandes projetos que conciliam sustentabilidade. E, recentemente, o LIDI, inclusive, a gente fez uma grande ação empresarial na linha de responsabilidade, em parceria também com o Instituto Pedra Branca, onde trouxemos o Eduardo Lira, presidente e fundador da Gerando Falcões, uma ONG muito focada em assistir comunidades, favelas, proporcionando tecnologia, know-how, para que elas possam se desenvolver, serem mais empreendedoras. É o empreendedorismo social. Naquela oportunidade, uma ação muito focada na favela Frei Damião. Queria lhe ouvir um pouco sobre como a iniciativa privada, instituições do terceiro setor, instituições educacionais, governos, sociedade civil, podem juntas contribuir para, por exemplo, no caso da Frei Damião e de outras comunidades que temos, trazer todos para participarem dessas cidades inteligentes, fazer com que a cidade inteligente seja um conceito realmente inclusivo, democrático, para todos. Qual é o seu olhar, qual é o olhar da cidade ou da Prefeitura para esse tema? Bom, nós tivemos grandes avanços na comunidade de Frei Damião, justamente por conta dessas parcerias com a iniciativa privada. Os movimentos, tanto a própria cidade, Pé da Branca, outros iniciativos, o próprio LID, que nos permitiu entrar, e diversas entidades sociais que estão ali na comunidade do Frei Damião, que nos permitiram entrar e oferecer um pouco mais do que um assistencialismo simples. Nós conseguimos investir muito em infraestrutura. Um grande exemplo é que nós tivemos lá recentemente, o Grupo Pé da Branca faz a captação e distribuição da água no bairro Pé da Branca. E no momento da renovação da concessão, nós exigimos da Pé da Branca um investimento não para os cofres do município, mas que esse investimento fosse colocado diretamente lá na comunidade do Frei Damião. Então, no lugar da empresa pagar a autórica do serviço no cofre da Prefeitura, que lá seria utilizado para outros fins, no caixa comum, foi exigido que aquele valor de mais de 10 milhões fosse investido diretamente na infraestrutura do bairro Frei Damião. Então, diversas pavimentações, melhoria na praça e no parque do bairro, infraestrutura de calçadas, de drenagem, trazendo mais qualidade de vida, mais dignidade para aquela população que está recebendo agora infraestrutura de qualidade para que a gente tenha, nesse compromisso lá com a comunidade, de resolver a infraestrutura, de ter 100% em breve das ruas pavimentadas, dando qualidade de vida para aquelas pessoas, e estudando outras possibilidades, como conectividade, inclusão de, por exemplo, Wi-Fi grátis em diversos pontos da comunidade, para que a gente tenha ali a atração, a retenção das pessoas, que elas melhorem de vida, que elas continuem ali e que façam do Frei Damião uma comunidade tão boa como qualquer outra, como qualquer outro bairro de Palhoça no médio e longo prazo. Quando a gente pensa na ideia de Smart Cities, de cidades inteligentes no mundo todo, vem, claro, a ideia também de uma gestão inteligente. Quer dizer, no início, o prefeito comentou da importância de dar continuidade a projetos que são bons para a sociedade e que são de interesse de Estado e não apenas de mandatos. E uma outra questão é esse conceito de gestões com visão de futuro, com planejamento. O tema, por exemplo, de infraestrutura, especialmente de saneamento, águas, esgoto, saneamento, tem se tornado um tema determinante na maior parte das cidades brasileiras. Aqui no Estado de Santa Catarina não é diferente, inclusive com episódios que afetam, impactam negativamente a população. Como, nessa visão de cidades inteligentes, de olhar para o futuro, Palhoça tem pensado, por exemplo, o tema de saneamento? Bom, é muito importante que Palhoça veio desenvolvendo nos últimos 10 anos um grande trabalho para colocar em ponto de licitação a nova concessão do esgotamento sanitário do saneamento de Palhoça. Isso começou com a elaboração do plano municipal de saneamento, elaboração dos estudos através de uma PMI junto à sua iniciativa privada, que apresentou os estudos para uma concessão e que agora está nas etapas finais para que a gente possa, já nas próximas semanas, próximos dois meses, três meses no máximo, lançar o edital de concessão para a contratação da empresa que vai assumir o saneamento, água, esgoto, em Palhoça para os próximos 30 anos. E pensando em Smart City, nós colocamos dentro do projeto de saneamento um ponto de inovação também. Porque já que você vai, para implementar o esgotamento sanitário, para fazer as redes de esgoto, você vai ter que rasgar a cidade, colocar tubulação, ao mesmo tempo nós vamos incluir uma tubulação para conectividade com fibra ótica. Então, junto com a rede de esgoto, vai ter uma segunda rede que vai ser utilizada para a colocação de cabeamento de fibra ótica. Saindo a fibra ótica, por exemplo, daqueles postes que muitas vezes causam ruptura ou para que o município tenha a conectividade direta dos seus equipamentos. Enfim, fazer com que, junto de um problema, nós tenhamos várias soluções do saneamento, mas também permitindo a conectividade para toda a cidade, porque o saneamento vai em todas as ruas, em todo o município. E junto vai a possibilidade da chegada pelos dutos de fibra ótica para a internet de alta velocidade, o que vai contribuir muito com esse processo de cidades inteligentes, conectividade e esse novo modelo, por exemplo, de pessoas que... Hoje as pessoas trabalham muitas na sua casa e precisam de uma internet de alta velocidade e isso vai ser possível em toda a cidade. De maneira capilarizada. Com certeza, chegando lá na ponta, na casa de cada cidadão. Prefeito Eduardo, caminhando para o fechamento aqui da nossa super produtiva conversa, o próprio conceito do LIDE tem a ver com a ideia de liderança, tanto em organizações privadas, instituições do terceiro setor, poder público, o entendimento de que a liderança faz a diferença, especialmente a liderança que está conectada com os conceitos modernos de gestão, com esse olhar de responsabilidade social, transparência, impacto, meio ambiente. Queria lhe ouvir um pouquinho, até um pouco da sua formação, da sua história, da sua visão empreendedora, porque isso é determinante para o sucesso, para essa visão de construir alianças, muitas parcerias, afinal de contas, vivemos em sociedade e ninguém faz nada sozinho. Então, queria ouvir um pouco com o nosso público aqui, quem é o Eduardo Freccia e, principalmente, caminhando para fechar a nossa conversa, qual é a sua visão de futuro de Palhoça, do Estado de Santa Catarina? Quais são as diretrizes, quais são os temas que não podem estar de fora, hoje, da pauta de uma liderança pública, para realmente deixar o seu legado e construir essa visão transformadora e de impacto na vida das pessoas, que, no fim do dia, é o que importa para todos. Com certeza. Eu sou um cidadão que não sou palhocense, inato, como hoje mais da metade das pessoas que moram em Palhoça são pessoas que escolheram Palhoça para viver e eu vim para cá com 16 anos estudar, terminar os estudos e trabalhar, e buscar a vida, vindo do interior do Estado, família de agricultores. E sempre estive na iniciativa privada. Fiz minha primeira graduação na área de Educação Física e Esporte, depois fui para a administração, especialização na área de gestão e comecei, trabalhando também em uma instituição de nível superior, comecei também a lecionar no ensino superior, para a área de administração, marketing, logística. E sempre a minha vida, até então, sempre foi moldada na iniciativa privada. E os caminhos me levaram até o poder público, até a gestão pública, onde ingressei no município, na prefeitura de Palhoça, em 2009, para trabalhar com projetos, busca de recursos, garantir com que os recursos que viessem para o município não se perdessem no meio do caminho. E foi isso que me deu a possibilidade de ascensão. Por ali eu percorri todos os caminhos, galgando espaços, gerente, diretor, secretário, secretário adjunto, até me tornar secretário da pasta de infraestrutura e planejamento, que me permitiu, junto com o ex-prefeito Camilo, fazer esse planejamento da cidade, planejamento esse que hoje eu consigo implementar. Então, eu tenho a sorte de executar aquilo que eu ajudei a planejar lá atrás. Então, acho que esse é o que faz o diferencial para que a gente tenha um bom caminho, esse processo. E liderança não se faz se não tiver por motivação. Você não trabalha sem pessoas. Trabalhar é com pessoas e através das pessoas. E a liderança é isso, é motivar. A liderança é você dar o exemplo e seguir. E hoje nós não podemos ver, não podemos ter uma gestão pública se você não tiver bons líderes. Primeiro porque, vou dar o exemplo de Palhoça. Palhoça é uma cidade de 226 mil habitantes, uma cidade que tem quase 6 mil servidores públicos e que é uma grande empresa e que precisa ser gerido para tal. E tem que ser administrado como qualquer outra empresa. Não tem forma diferente de você administrar um município. É a mesma forma como se administra qualquer empresa, com responsabilidade, com muita lisura, tratando o dinheiro público, que é dos nossos impostos, com muita responsabilidade, fazendo o máximo e o melhor para as pessoas. Então, esse é o nosso grande objetivo. E como pauta de futuro, Palhoça não pode deixar para trás, de forma alguma, essa questão, principalmente, do desenvolvimento na área do turismo em Palhoça. Acho que a vocação de Palhoça para as iniciativas de empreendedorismo, iniciativas de inovação já estão encaminhadas, por legislação que nós criamos para fazer com que Palhoça seja atrativa para as empresas de tecnologia e inovação, mas agora nesse grande boom do desenvolvimento do turismo. Palhoça tem belas praias com grandes belezas naturais. Então, o programa do saneamento é um exemplo para que a gente mantenha as nossas praias lindas. Criamos lá na região sul uma área de desenvolvimento para empresas, uma área industrial, mas é uma área industrial sustentável, que, por exemplo, não pode ter empresa de poluidoras naquele meio. Tudo isso para gerar oportunidade também para aquela região e fazer com que Palhoça cresça ainda mais, mas cresça organizada, com oportunidade, com infraestrutura, melhorando a vida de quem já vive e recebendo muito bem aqueles que buscam Palhoça. Porque a gente está acostumado a ouvir no dia a dia que Palhoça é uma cidade muito procurada pelas pessoas. E todo mundo que chega, você não ouve ninguém dizendo que veio para Palhoça, mas quer ir embora. É o contrário, veio para Palhoça e aqui quer morar, quer viver na cidade, gostou, foi muito bem recebida, porque é uma cidade de pessoas trabalhadoras e que acolhem muito bem. Para finalizar, prefeito, queria lhe ouvir o tema cidades inteligentes, é um tema muito amplo, que envolve, de maneira transversal, muitas frentes. Na sua visão, qual é a prioridade para uma cidade inteligente? Acho que a primeira questão das eficiências do serviço público. Eu acho que a gente sempre ouviu, e essa é uma frase que me incomodava muito, que se falava assim, o poder público, quanto ao empresariado, o poder público, quando não atrapalha, já ajuda. E aquilo me incomodava muito, porque nós não podemos ser um problema. O poder público tem que ser uma solução. E quando a gente fala de empresas, e isso quando a gente fala de questão de cidades inteligentes, não tem como você ter uma cidade inteligente se você não tiver processos inteligentes no poder público. Então, todo o nosso trabalho interno é de melhoria de processos e criação de sistemas para que o cidadão não precise ir até a prefeitura para ter o seu problema resolvido. Que ele tenha na palma da mão, na sua casa, e deixe de perder tempo para procurar o serviço público. O tempo que ele tem que ter é para fazer aquilo que ele quiser, seja cuidar da família ou do seu negócio. Então, esse é o nosso, acho que o objetivo maior do poder público hoje é esse, de você ter processos inteligentes, fáceis, rápidos, para que o cidadão não tenha que se deslocar até uma prefeitura para resolver o seu problema. Que seja acessível, fácil. Primeiro, de que não exista nenhum problema. Mas, se existir um problema, que ele possa resolver sem sair de casa, porque os processos são fáceis e intuitivos para que ele possa ter o seu caminho por si só. Um grande prazer. No programa de estreia da série especial Cidades Inteligentes, recebemos o prefeito de Palhoça, uma das cidades que mais crescem no Brasil, falando sobre sua visão de Cidades Inteligentes, tendo como destaque o tema de eficiência. Acompanhe esse conteúdo e outros nas plataformas do LIDE e também do Sistema Catarense de Comunicação, seja em TV aberta pelo canal do SBT do Estado de Santa Catarina, como digitalmente no portal SCC10. LIDE, quem é líder, participa. E aí E aí E aí E aí E aí